...de dançar até o sol raiar, no palco da Cinzala do Barro Preto. Ela, que é amiga do Ilê Aê, e este ano tá toda perfumada. Com vocês, Daniela Mercury! Salve Ilê, Motumbá! Maestro Mário, que alegria estar com vocês. Salve, a deusa do Ébano. Motumbá, Mãe Yudinha, Dete, todos. Salve, Graciele, né? A nova deusa do Ébano. Salve, essa rainha do Ilê. Eu vi mulheres comuns virando rainhas. Eu vi um povo inteiro perseguindo a poesia. Eu vi a rua bela, bela como elas, enfeitadas de nanãs e ançãs e oxuns e emanjás. Isalou. Isalou. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carreiro Caralho Isalou o perfume dela Isalou, isalou, isalou O perfume dela Eu vou seguindo e ler aí Pra ver se encontro com ela Eu vou, eu vou seguindo e ler aí Pra ver se encontro com ela Minha linda preta, eu dei que acordo Pensando em você, levando o pouquinho Somente pra te ver Tá difícil de te esquecer De te esquecer Você é a estrela negra que brilha pra mim A rosa mais linda do meu jardim Uma paixão que nunca tem fim Eu te desalou, isalou, isalou E ler! O perfume dela Tira cena, isalou O perfume dela Isalou O perfume dela Eu vou seguindo e ler aí Pra ver se encontro com ela Eu vou, eu vou seguindo e ler aí Pra ver se encontro com ela Me pego e me abraço e beijo Faço o que quiser Eu sei que você é uma linda mulher E eu estou pro que é que é Eu te desalou, isalou, isalou O perfume dela O perfume dela Isalou, 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 isalou O perfume dela É Eu vou seguindo e ler aí Pra ver se encontro com ela A noite ainda está preta Eu deito e acordo pensando em você Levantando o somente pra te ver Tá difícil de te esquecer De te esquecer Você é a estrela negra que brilha pra mim A rosa mais linda do meu jardim Uma paixão que nunca teve Me pegue, me abraça e me beija Faço o que quiser Eu sei que você é uma linda mulher E eu estou pro que der e vier Eu já disse, isalou, isalou Isalou, isalou O perfume dela E ler, isalou O perfume dela, isalou O perfume dela Eu vou seguindo e ler aí Pra ver se encontro com ela Eu vou Pra não Me pegue, me abraça e me beija Faço o que quiser Eu sei que você é uma linda mulher E eu estou pro que der e vier Eu quero ouvir, isalou Diz Lindo O perfume dela O ilê, isalou O perfume dela Isalou O perfume dela Eu vou seguindo e ler aí Pra ver se encontro com ela Eu vou Eu vou seguindo e ler aí Pra ver se encontro com ela A noite mais esperada E estrelada é da beleza negra Beleza negra A noite mais esperada E estrelada é da beleza negra Vai eleger a deusa do ébo Uma negra forte cheia de riqueza E vai reinar o ano todo Representando a raça negra Eu disse, isalou, isalou, isalou O perfume dela E lê casa forte, tambor candomblé, canta para orixá, epapapá, e lê casa forte, tambor candomblé, canta para orixá, povo de santo de mãos certas, ninguém vai nos derrubar, povo de santo de mãos certas, ninguém vai nos derrubar, desala, fuminha no ar, exalou. O perfume dela, salve e lê, exalou o perfume dela, exalou, 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 exalou o perfume dela, vocês são lindos demais, eu vou seguindo e lê aí, pra ver se encontro com ela, eu vou, eu vou seguindo e lê aí. Eu vou seguindo e lê aí, pra ver se encontro com ela, a noite mais esperada e estrelada é da beleza negra, a noite mais esperada e estrelada é da beleza negra. Vai eleger deusa do Eva, uma negra forte, cheia de riqueza, que vai reinar o ano todo, representando a raça negra. Eu vou seguindo e lê aí, pra ver se encontro com ela, eu vou, eu vou seguindo e lê aí. Pra ver se encontro com ela, eu vou, eu vou, eu vou seguindo e lê aí, pra ver se encontro com ela, perfume, perfume, perfume. Obrigada a você. Vai fazer Pantera Negra comigo? Vamos. A gente combinou. Não foi? Foi. Quando eu cantei no e lê a última vez, eu me enrolei toda aqui. Alexandre. Ele voltou. Só a mulher nessa frente aqui. Só a mulher, a luta e a banda dele. Obrigada. Uma estrela linda, maravilhosa. Vamos. Essa é a música que eu compus pra homenagear minha família. Pra homenagear vocês. Eu que aprendi, há 31 anos, a cantar com Guiguiu, com Ilê. Resolvi homenagear. O mais belo dos velos. A Pantera Negra, o Deus. A mãe original do mundo. Mãe da única raça. A raça humana. Somos todos filhos da preta, da preta ancestralidade africana. Filhos da tua nobreza, filhos da mama, Wakanda. Todas as cores de pele são. Na África, todas as matrizes e tribos são. E lê. Na África, a meríndios, crioulos e brancos são. Na África, a beleza e os sonhos do infinito são. E lê. Na África, o Brasil nasceu na África. Tua mama, filho caboclo de mãe baiana. E o Brasil é preto, e o branco é preto, é negão. E o Brasil é preto, e o índio é preto, é negão, é negão. E o Brasil é preto, é branco, é preto, é negão. E o Brasil é preto, como é preto essa nação. E lê, e lê, aiê. Pantera negra, ela. E lê, e lê. Filho de Mandela, Pantera negra. E lê, e lê. Pantera negra, ela. E lê, e lê. Filho de Mandela, Pantera negra, Deusa do Ebanu. A Pantera negra, Deusa. A mãe original, Pantera negra, mãe da única raça, da raça humana. Somos todos filhos da preta, da preta ancestralidade africana. Filhos da tua nobreza, filhos da mamauacenda. Todas as flores de palha são. Na África, todas as matrizes e tribos são. Na África, a merda, os crioulos e plantos são. Na África, a beleza e os sons do infinito são. E o Brasil nasceu na África. Tua mamã, filho caboclo de mãe baiana. E o Brasil é preto, é preto, é negão, é negão. O Brasil é preto, e o índio é preto, é negão, é negão. O Brasil é preto, é branco, é preto, é negão. O Brasil é preto, como é preto essa nação. E levantar a negra, diga, 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 onde é Wakanda? Wakanda é aqui. Wakanda é do Ile, Wakanda é na África. Wakanda é Bahia, Portugal, Sul e Norte. Na América, na América, Wakanda é Europa, na Ásia, na África. Na motela, Wakanda é lugar de nobreza. Wakanda é a terra, Wakanda é a terra. Mandela negra, 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 é, Mandela negra. Filho de Mandela, Mandela, Mandela negra. Deusa do Ile, 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 Ile. Diga, 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 dig Era negra no seu repertório Já entrou, meu amor Já se batizou, tá vendo, Mãe Dinha? Obrigada Super, maravilhosa Vocês são maravilhosas Ana, Juarez, extraordinária Obrigada Fiquem à vontade, viu? O palco é de vocês O palco é de vocês E agora? Todo o meu repertório relacionado ao Ilê, né? Quem é o mais belo dos belos? Eu me lembro Quando o Guigui me mostrou essa canção Eu disse, mas como é essa coisa De pergunta e resposta Do sambas afro? Porque é uma coisa que vocês inventaram aqui Vocês sabem disso, né? Não foi o Gandhi que inventou Foi o Ilê que inventou Essa estrutura musical Que você pergunta e o outro responde Então Qual é mesmo? Tom, Alejandra? Quem é que sobe a ladeira? No mundo do sul E a coisa mais linda de se ver É a que ver a ele O mais belo dos belos Quem? Sou eu, sou eu Bata no peito mais forte e diga Eu sou o teu Não me pego a ladeira? Na palma Não me pegue não Me deixa a vontade Me pegue não Diz Não me pegue não Me deixa a vontade Deixa eu curtir o Ilê, o charme da liberdade Deixa eu curtir o Ilê, o charme da liberdade Quem não curte não sabe, negão, o que está perdendo é tanta felicidade O Ilê Aê vem trazendo vocês, 18 anos de glória, não São 18 dias nessa linda trajetória No carnaval da Bahia, galera dizer Não me pegue, não, 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 me deixe à vontade Não me pegue, não, 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 me deixe à vontade Deixa eu curtir o Ilê, o charme da liberdade, como é que é? Deixa eu curtir o Ilê, o charme da liberdade É tão hipnotizante, negão, o swing dessa banda A minha beleza negra, aqui, 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 é você quem manda Vai exalar seu charme, vai para o mundo ver Vem mostrar que você é a Deus alegre do Ilê Não me pegue, não, me deixe à vontade Como é que é? Não me pegue, não, me deixe à vontade Deixa eu curtir o Ilê, o charme da liberdade É tão hipnotizante, negão, negão, o swing dessa banda A minha beleza negra, aqui, 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 é você quem manda Faz alô seu charme, vai para o mundo ver Vem mostrar que você é o Barco Preto É a Deus alegre do Ilê e o Siê, vai Ou não me pegue, não, creio Me deixa à vontade Ou não me pegue, não Me deixa à vontade Deixa eu curtir o Ilê, o charme da liberdade Eu sou furtivo e leio O charme da liberdade Na palma da mão É sabado de carnaval Seu negão, que tremendo Zum, zum, zum Ele está se preparando Pra subir a ladeira Do curuzo, do curuzo Quem não aguenta chora, não De tanta emoção Recebe imenso prazer De criar sua perfeição Oh, não me pague, não Me deixa a vontade Oh, não me pague, não Me deixa a vontade Deixa eu curtir o ilê O charme da liberdade Como é que é? Deixa eu curtir o ilê O charme da liberdade Mas eu fiquei zangada Nesse carnaval Porque não te vi Onde tu estavas, menino Onde tu estavas Estava atrás do ilê Estava atrás do ilê Estava atrás do ilê Tava atrás do ilê Do ilê Mas você passa o ano inteiro Dizendo, dizendo que gosta de mim Mas quando chega fevereiro ao nego Você fica ruim, hein? Eu fingo que não me deixo Esse é o meu prejuízo Pois você quando vê o Willer passa parece O que perde o juiz, amor, amor É o amor ao Willer É o amor ao Willer É o amor ao Willer Que me faz enriquecer você Não tenha contato apurado Por quê, por quê, por quê, por quê, por quê, por quê, por quê? Por que não dá pé? Eu também vim atrás do Willer Lá do Curuzu Até a Praça da Selma, Lão Mas por favor não me engane Ô, deixe de bobagem Ó, meu nego lindo, Mário Te amo de verdade, amor, amor, amor É o amor ao Willer 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 Que me faz enriquecer você Você não tenha contato apurado Por quê, por quê? Por que não dá pé? Eu também vim atrás do Willer Lá do Curuzu Voar até a Praça da Selma, Lão Por favor não me engane Ô, deixe de bobagem Ó, meu nego lindo Eu te amo, te amo, te amo De verdade, amor, amor, diz É o amor ao Willer Vocês Me faz Eu tava atrás do Willer Tava atrás Tava atrás do Willer Tava atrás do Willer Menina, menina Oi, do Willer Oi, do Willer Oi, do Willer Oi, do Willer Opa, 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 opa Atrás do Willer Quem vai, quem vai Quem vai atrás do Willer Maravilhosas Não vão dançar comigo, pérola negra? Milton, Reni Veneno, Guiguiu e vocês O canto do negro veio lá do ar Bate os pés no chão, moçada E diz que é do ilê Lá vem a negrada que faz o mostral da avenida Mas que coisa tão linda quando ela passa e faz chorar Lá vem a negrada que faz o mostral da avenida Mas que coisa tão linda quando ela passa e faz chorar Tu és mais perto dos velhos, nas paz e riqueza Tem um sobrinho tão forte, por isso te chamo de pérola negra Tu és mais perto dos velhos, nas paz e riqueza Tem um sobrinho tão forte, por isso te chamo de pérola negra Maravilhos Lá vem a negrada que faz o mostral da avenida Mas que coisa tão linda quando ela passa e faz chorar Me faz chorar Tu és mais perto dos velhos, nas paz e riqueza Tem um sobrinho tão forte, por isso te chamo de pérola negra Minha 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 pérola negra Canta! 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 Axé, né? Eu venho aqui receber meu axé do ano. Venho aqui sentir a benção, sentir o perfume, sentir a força Me conectar com vocês Porque a gente é resistência De amor, de arte E vou estar sempre com vocês Já são 31 anos cantando com Ilê Nesses 46 anos de vida do bloco Eu que sou de Brotas Que vivi ali, aqui, querendo vir dançar na Liberdade Estudava em Nazaré Foi isso que deu Fiquei perto de vocês, tá vendo? Aí não teve jeito Foi atrás do tambor Porque na minha casa a palavra é tambor Sílaba batucada Quem não entende o som não entende o tambor Não entende o amor Não entende nada Palavra, beijava No samba, fui alfabetizada O santo subiu, o samba baixou Quando ela sorriu O samba se entregou O samba se enviou pra falar da dor O samba brigou O samba se zangou O samba repercutiu O samba sapateou O samba reclamou Ninguém ouviu O samba libertou E proclamou A independência do Brasil O samba Esse ano O olodum completa 40 anos O mestre neguinho do samba 10 anos que se foi E deixou conosco As suas renovações Do samba afro Com samba regue Do muzenza Que no holodum Ganha o mundo Salve neguinho do samba Salve o holodum Salve o muzenza Valé de valé Todos os blocos afro Cortejo afro O holodum Os deuses, os deuses E eu vou, eu vou E eu vou, eu vou Vou subir da ladeira do pelo Me leva, eu vou Sou louco, o deus, os deuses O cão africano do pelo Balançando A banca pra lá Me balança A banca pra cá Me balança A banca pra lá Me balança 35 anos do axé Não existiria o axé Sem os blocos afro Salve o axé O axé é a essência desse lugar Avisa lá que eu vou Chegar mais tarde Vou me juntar O holodum Que é da equilíria É denominado de vulcão O estampino É com o gol dos quatro anos Em menos de minuto Esse mundo Nossa gente É quem bendiza Quem mata Os gringos se afinavam na polícia Os gringos se afinavam na polícia O deus e igualam toda a camisa Os atacantes Os tambores Cabo e feijão Quem fica não pensa em voltar Afeição A primeira vista Um beijo O holodum Que não vai mais faltar A igreja Assuma um rosto Identifica Avisa lá Avisa lá Avisa lá Holodum Avisa lá Avisa lá Avisa lá Que eu vou Avisa lá Que eu vou Chegar mais tarde Vou me juntar O holodum Que é da equilíria É denominado Divulgão O estampiro É com outros quatro anos Do mundo Em menos de minuto Esse mundo Nossa gente É quem bendiza Quem mata Os gringos se afinavam na polícia Os deuses igualando Todo o canto Toda a chance Os atacantes Os tambores Gradificam Quem fica não pensa em voltar Afeição A primeira vista Deus baralinos Deus de batal Que não vai mais faltar A expressão do rosto Que identifica Avisa lá Salve o holodum Diz Avisa lá Que eu vou Avisa lá Avisa lá Avisa lá Avisa lá Avisa lá Que eu vou Eu fiz uma canção Pro holodum Que diz O holodum é rei Rei dessa terra sagrada O holodum é rei Rei dessa gente encantada O holodum é rei Rei dessa terra sagrada O holodum é rei O holodum é rei O holodum é rei Rei dessa terra sagrada O holodum é rei Rei dessa gente encantada O holodum é rei Rei dessa gente cantada O holodum é rei Rei dessa gente cantada E a mulherada E a mulherada salve a dida E a mulherada salve a dida E a mulherada dominando a batucada E a mulherada salve a dida Eu falei para o holodum E a mulherada salve a dida E a mulherada salve a dida E a mulherada salve a din sela E a mulherada salve a dida Vem, óó ! Vem, óó ! Vem, ó ! Deus e divindade infinita É dominante Diz A ênfase do Espírito original Diz A ênfase do Espírito original Eu diria, sabe como aconteceu E aí A ênfase do Espírito original Eu diria, sabe como aconteceu A ordem Foi submissão do olho sempre Transformou-se Na verdadeira humanidade Quer dançar, bem? Epopeia No código de guerra Que linda E noite Ela tava na concha Osiris E o Malcete O assassinou Quem espera Ouro Levando avante a vingança do pai O império dos maus É de um grito da vitória Que nos ativais Cadê? É A terra É pra minha mão É de um grito da vitória É de um grito da vitória É de um grito da vitória I 27 É de um grito da vitória Quem tem dúvida que ela será a nova deusa do Ébano Já é a deusa do Ébano, Miriam, não é? Muito bem, quem tá aqui na minha companhia é ela 2020 chegou, chegando Graciela Oliveira A nova deusa do Ébano A segunda tentativa dela E ela que é de Jaguaripe, mas mora aqui no Curuzu há dois anos O que significa pra você esse momento? Valorização, eu tô me sentindo realizada Treinei o ano inteiro pra estar aqui no Ilhaí E eu tô me sentindo super valorizada e realizada Mas pra você, a responsabilidade de estar com esse troféu De representar o bloco, que é o mais antigo bloco afro do Brasil O mais belo dos belos Tem também essa satisfação, mas tem uma responsa Como é pra você isso? O bloco é de extrema importância, né? É uma grande responsabilidade Eu pretendo estar representando todas as nossas mulheres negras Eu quero que elas me vejam, nossas crianças, nossas mulheres Me vejam como representatividade E eu posso mostrar aí lá que a gente pode, a gente deve Ocupar nossos espaços, não só aqui no Ilhaí, como qualquer outro lugar Podemos estar onde quisermos Somos lindas, somos belas, somos fortes, somos resistentes Podemos estar onde quisermos E é muito bacana, Gricelli, quando a gente sabe de histórias De pessoas que tentam a primeira vez, não conseguem Tentam a segunda, tem gente que tenta dez vezes E você conseguiu, numa segunda tentativa Não desistiu, persistiu Resistência é importante Resistência é muito importante Eu acho que essas meninas que concorrem a dez, a oito, cinco anos Que devem continuar Somos persistentes, somos sonhos Eu estou participando do Ilhaí por auto-afirmação mesmo Eu já sofri preconceito Eu tinha muita vergonha de usar o meu cabelo Então o Ilhaí me valoriza da forma que eu sou Então é de extrema importância isso Quando ela é de uma deusa negra Então a gente deve sempre estar aqui representando o mês Mostrando que somos lindas, que somos belas Porque isso aqui é a nossa casa, o Ilhaí É a nossa família Muito bem Eu desejo que você tenha um legado maravilhoso Que seu reinado seja de muita aprendizagem De muitos encontros, de caminhos abertos De muita ché Te dou aqui esse abraço Que com certeza é um abraço de muita gente Que está acompanhando a gente do outro lado da telinha Quero aproveitar para me despedir Eu sou Vânia Dias Conectado a qualquer tempo com você Agradecer a Léo Rocha que esteve com a gente Nessa transmissão A Vanda Chase Dizer que tem baile real mas que dia 13 de fevereiro, quinta-feira E muito mais no canal do Carnaval Continua conectado, continua ligado Eu mando um beijo junto com ela Que é a rainha, ó Aproveitando para tirar a suquinha Para reinar também E o show continua Vamos lá para o palco Tem mais do Daniela Mercury Beleza Negra na TVR Vamos fazer a última desse bloco Não, a gente estava em Faraó Depois do Faraó vem Protesto Me dá o acorde Você pudor Liberdade Mãe que a mãe no parto sente dor Declara na ação Pelorio contra a prostituição Faz protesto, manifestação Que é a vida Eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou fazer Brasil, nordeste, utopia No nordeste, o país E lá vou ver Moçambique Moçambique No um minuto um homem vai morrer Sem ter mão nem a cor pra beber Você Que lindo, sai do chão Brasil, nordeste, utopia Na Bahia, nesse Chetiópia No nordeste, o país vira as costas Abraço pra tua de Maputo, de Moçambique de novo Moçambique 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 Angola, tô bem No um minuto um homem vai morrer Sem ter mão nem água Pra beber E lá vou ver Pra você Pra desse chão Lá, 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 lá E lá vou ver Lá, 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 lá Lindo demais Vou me despedir de você Saudando os filhos de Gandhi Que no ano passado fizeram 70 anos de aniversário Não é? E eu tive a alegria de fazer uma canção Que virou a canção do carnaval A música do carnaval Então vamos saudar os filhos de Gandhi É de Tom e Matéria essa canção Salve Tom e Matéria Vocês Toca Curimbó que a terra é nossa Toca que eu quero ouvir seu som gigante Toca que eu quero me falar Do ala de Oxalá Toca que eu quero ouvir seu som gigante Pra tudo alabê O outro som cantou E o primo doque do amor Todo mundo quer ver No tapete pra passar Tocando a avenida de paz Só pra cantar Vocês Toca Curimbó que a terra é nossa Toca que eu quero ouvir seu som gigante Cadê vocês Toca que eu quero me falar Do ala de Oxalá Toca que eu quero ouvir seu som gigante Na palma da mão Na mão do alabê Ouça o som do tambor E o primo doque do agosto Todo mundo quer ver No tapete pra passar Transportando a avenida de paz Só pra cantar Vocês Oxalá Oxalá Toca que eu quero ouvir seu som gigante Pra tudo alabê Ouça o som do tambor E o primo doque do agosto Todo mundo quer ver O tapete pra passar O tapete pra passar Transportando a avenida de paz Só pra cantar E lê Olha o canjo Olha o canjo Que lindo Olha o canjo Olha o canjo Olha o canjo Olha o canjo E aí Ei Papai Babi O Tua Batuta 했는데 Tua Tua O primeiro afoxé que inspirou os blocos afros da Bahia. Salve o filho de Gandhi. E o povo da Índia volte a celebrar com toda a sua intensidade esse pacifista extraordinário que é Gandhi. Salve Gandhi. A Bahia salva Gandhi. Olha o presidente do Gandhi aqui emocionado. Essa semana eu vou cantar com ele lá. Salve o Gandhi. Paragrafia. Pode entrar a mulher no Gandhi? Agora pode. Pode entrar a mulher no Gandhi? Bora entrar no Gandhi? Vamos ocupar o Gandhi. Vamos lá. Ei, 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 ei. Lá vai, Gandhi, ó. Vamos. Salve, Gandhi, 70 anos, 71 anos. Tem as filhas de Gandhi também, né? Mas a gente gosta de ocupar espaço lá com eles mesmo, viu? Não vou mentir, não. Cachou a mão. Eu me despedi, porque tem muita gente maravilhosa. Eu vi a Márcia Short ali, extraordinária, que gravou Crença e Fé, gravou canções maravilhosas. A gente fica as duas conversando pra ver quem é que mais ama samba reggae. Eu, Márcia Short. Eu vou me despedir de vocês, desejando um maravilhoso carnaval. Que vocês prestigiem os blocos afro. Prestigiem o Ilê Aê. Salve o Ilê, salve a aldeusa do Ébano. Parabéns, obrigada, Motumbá. Mais uma vez, Mãe Lidinha. Minha família. E eu vou me despedir, mandando beijo pra vocês, com Confete Serpentina. Vem! Vem comigo! Confete Serpentina no cabelo da menina que caí. Ela não viu. Eu vi! Andava distraída, comovida, com alegria. Tão legal. Do carnaval. Confete Serpentina. Ela não viu. Eu vi! Andava distraída, comovida, com alegria. Pega na mão, risco, olho pra mim. Olha com jeito de sim. O meu amor dividi com você. E agora o Ilê Aê vai tremer. Obrigada, gente. Beijo, vem comigo, venha e chefe, com seu braço jogar. Confete Serpentina no cabelo da menina que cai. Anda aí! Ela não viu. Eu vi! Andava distraída, comovida, com alegria. Tão legal. Do carnaval. Confete Serpentina no cabelo da menina que cai. Ela não viu. Eu vi! Andava distraída, comovida, com alegria. E é tão legal. Do carnaval. Pega na mão, risco, olho pra mim. Olha com jeito de sim. O meu amor dividi com você. E agora? A festa é do Ilê. Ah, beijo. Me beijar. Ah, beijo. Vem, corda, vem, chefe, com seu braço joga. Obrigada. Ah, beijo. E beijar. Um beijo pra vocês. Obrigada. Ah, beijo. Vem, corda, vem, chefe, com seu braço joga. É, Lígio. E, Lê. Ei. 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 Quem tá feliz? Salve, Lê. Salve a deusa do Évano. Tô todo beijando. Gente se amando. Sua. Coração pulando. Tá a terra girando. Vai se entregando. E o carnaval me pegou. Pegou vocês, o Ilê. O carnaval me pegou. Pegou o Ilê. O carnaval me pegou. Pegou, pegou. O carnaval me pegou. Ah, beijo. Beijo pra você. Ah, beijo. Me come, lê, chefe. Tô esperando vocês na Avenida. Obrigada. Ah, beijo. Me beijar. Ah, beijo. Vem correndo, bem ligeiro. Amanhã no Gandhi, segunda-feira no cortejo afro. No Outum, essa semana, todos os dias com vocês. Um beijo. Obrigada. Salve, Lê. Ah, beijo. Alexandre Vargas. Me beijar. Ah, beijo. Vem correndo, bem ligeiro. pro Ilê dançar. Salve, Ilê. Obrigada. Obrigada, turma. Obrigada. Que massa. É isso aí. O Ilê Ayer agradece e muito a presença de Daniela Mercury. Obrigada. 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 O que é isso?